A carne vermelha é uma das principais fontes de proteína da dieta e, por isso, não é surpresa que ela também seja uma alternativa em suplementos alimentares. Mas o que diferencia a carne vermelha das demais proteínas? A carne é a maior fonte de creatina na dieta, contando com, em média, 4 gramas de creatina a cada quilo de carne vermelha magra e sendo rica também nos aminoácidos L-glicina e L-arginina. Mas um detalhe que devemos estar atentos ao consumir a carne vermelha é que a grande maioria do gado é alimentado com hormônios, antibióticos ou pastagens geneticamente modificadas. Também devem ser observadas as quantidades de gordura, colesterol e sódio dessa carne. Normalmente estão com valores super elevados. É por tudo isso que tem se escutado cada vez mais sobre os malefícios da carne vermelha, sobretudo para longevidade. Mas foi pensando em entregar todos os nutrientes da carne vermelha com qualidade, de forma purificada e prática, que desenvolvemos o Bif Protein Cacau. A proteína de Bif Protein é proveniente de animais criados na Suécia de forma sustentável, sem hormônios ou antibióticos e alimentados com pastagem não geneticamente modificada. E por conter proteína 100% hidrolisada atinge uma maior velocidade de absorção e ótimos resultados. Bif Protein Cacau fornece 24 gramas de proteína por porção e, associado à proteína da carne, adicionamos uma generosa quantidade de cacau 100% puro belga, que é fonte de antioxidantes. Além disso, entrega naturalmente os aminoácidos precursores da creatina, composto muito importante para praticantes de atividade física de explosão, como é o caso do crossfit, sprints de corrida e natação. Mas o sabor é de carne? Não, pois quando a proteína da carne é obtida utilizando a tecnologia a seu favor, é possível combiná-la com sabores doces. O processo de purificação mantém apenas a proteína, retirando as substâncias que dão o sabor da carne. E o dulçor presente no Bif Protein é proveniente de uma combinação de adoçantes de fonte 100% natural. E cá entre nós, é uma das proteínas mais cremosas da nossa linha. Assim como as demais fontes de suplementos proteicos, Bif Protein tem como principais funções recuperação e ganho de massa muscular quando associada a atividades físicas, prevenção e tratamento de sarcopenia, auxiliar em dietas de emagrecimento e acelerar a recuperação no pós-operatório. Ah, e Bif Protein é uma ótima opção para alérgicos à proteína do leite e para quem segue uma dieta paleolítica, aquela na qual há um grande consumo de carne. E uma dica para deixar essa proteína ainda mais cremosa é bater no liquidificador ou mixer uma dose de Bif Protein Cacau com pouca água e bastante gelo. Pronto, vai ficar parecendo um smoothie e incrivelmente cremoso. Gostou de conhecer melhor sobre o Bif Protein Cacau? Então curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos!